Eu dei isso aqui ó, de presente pra ele ó, ele gosta de brincar Não! Ah, eu comprei Ai ai ai! Ai ai! Seu miserável, seu nojento Seu as que... Ai ai! Oh! E a do ou... E a do silvem Gente, antes do vídeo começar Se inscreve no canal, deixe o like E também ó, tem mais uma coisa Se você for fazer tiktok disso aqui Marca a gente, a gente responde vocês no tiktok E ó, segue a parceira C3Tec E essas foram as últimas fanartes que enviaram pra gente Nossa, que bonita essa fanart, hein? Bonito E segue lá, o canal de todo mundo Segue a gente, ó E a do ou... E a do silvem Irmã, você vai cair daí, hein? Boa nela Esse Naruto é um merda Eu não acredito que ele me fez vir pra cá Pra ficar falando de besteira Eu não acredito Ô, seu imbecil Como você... Como você... Você me chama pra cá Pra ficar brigando comigo Tu... Tu tem algum problema? Não é possível Não, é você que tem algum problema Por que que você... Você não... Você é uma esposa da Nila Você é uma esposa Como qualquer outra esposa Você quer que eu fique fazendo as coisas Eu disse que você tava... Lógico É o que a esposa faz Preciso trabalhar Você... Fica em casa cuidando das coisas Você... Você não me merece Você não me merece um pingo Do meu amor que eu tenho por você Você não merece Por isso que eu tô dando pro Kakashi Por isso que eu mereço Por isso que eu tô dando pro meu amor Ô, Naruto Ô, prefeito O Kakashi não te merece Ele é um véio E ele não merece ninguém Claro que ele merece Você sabe o que ele fez com a última esposa dele? Você sabe o que ele fez com a última esposa dele? Ele enfiou a mão no peito dela Isso é uma coisa ruim? E não foi do jeito legal Lógico que foi Não foi Lógico que foi Ele pegou no peito dela Ele matou Não Ele enfiou a mão no peito dele Ele estraçalhou o coraçãozinho dela Ah, não Tu tá me ameaçando Tu tá me ameaçando Olha Eu vou fazer um B.O. em cima de você Vou fazer Eu sou o prefeito Eu mandei tudo aqui Ninguém pode me parar Sou Naruto Fala isso de novo Fala isso de novo Ó, você pode que você ia ir Larga isso aí, hein Ó, eu ia fazer uma comida pra você Olha como é que eu sou legal Você Eu ia fazer Eu tava fazendo Você não ia fazer nada Você nunca faz comida Eu que faço comida Você lembra Eu tô fazendo Você lembra do aniversário Eu tenho que fazer Que senão eu vou morrer de fome Você lembra do aniversário do Boruto Que você destruiu o bolo dele Aniversário Olha como você Você é um péssimo, pai Não fui eu Foi meu clone Você é um péssimo, pai Você é um péssimo, pai Você não merece Eu tinha que trabalhar Eu tinha que trabalhar Você só trabalha Você só trabalha Seu traste Eu vou fazer o que Quem vai cuidar de Konoha Pra mim O Chikamaru sumiu Há uns 10 dias E não apareceu mais Ou mais É que o Chikamaru Nem aguenta mais você O Chikamaru não aguenta mais você Ele já falou comigo O Chikamaru ficou louco Ele ficou perdido pras drogas Tá pedindo as drogas E você ficou perdido pro trabalho Isso aqui Isso aqui é bom Isso aqui é bom Só tem isso Olha Só tem isso Quer que eu pegue diabetes Comendo isso aqui? Você quer? Seu nojeira Para as crianças Não Deixa eu colocar aqui Para as crianças Eu fiz para as crianças Eu vou fazer que nem Aquele anime lá Que a mãe jogou Jogou água quente Na cabeça do filho Olha Não Para com isso Que mãe fez isso? Que mãe fez isso Que eu não lembro Você tá maluca? Foi, foi, foi Fita na rua Seu horrível Eu tenho que cuidar do Koi O Kauaki Você não tá cuidando De um filho que nem é teu Você tá cuidando De um filho que nem é teu Ei Tem organização criminosa Atrás dele Eu tô cuidando Você não consegue cuidar Nem do teu filho Você não consegue cuidar Nem do teu filho Ele é giga e em Eu cuido sim Ele que não gosta Eu cuido dele Eu faço comida Para eles irem para a escola Só que não tá em escola Isso é mentira Você nunca faz comida Para ninguém Você não faz comida Para a gente Lógico que eu faço Eu chego Eu compro Macarrão instantâneo Coloco água Põe no micro Esquenta Então para eles comer Você acha que isso é Uma comida de verdade E o nosso filho Tem que ter nutrientes Lógico que eu comi Isso a vida inteira E olha só Como eu sou Eu sou prefeito Não você não é conhecido Como prefeito Você é conhecido Como o povo da cidade Eu tenho um braço De Hashirama Não 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 Você que tá fazendo Essa fama para mim É por isso que eu queria Conversar com você Eu nunca passei por isso Rinata Eu nunca passei por isso Rinata Você que tá sendo ingrato Então a gente ficou casado Agora você pegou E decidiu virar Uma meretriz Por que Rinata Eu cuidei tanto de você Olha essa casa maravilhosa Em que momento Você cuidou de mim Me fala Em que momento Você cuidou de mim Eu te dei abrigo Eu te dei alimento Eu te dei filhos Lindo maravilhoso O que você quer mais Eu não precisava disso E a gente nem sabe Se o Boruto ou a Himal É teu filho A gente não sabe Lógico que o Boruto É meu filho Ele tem meus olhos É a cor do meu cabelo Igualzinho Ele sim Eu posso falar Que pode ser teu filho Porque ele é um merda Igual a você É igual a você É um merda A Himal Ela também é minha filha Ela tem meus olhos Não é só que ela consegue Ficar com os olhos mágicos Igual o seu E ela não é minha filha Ela tem os olhos mágicos Ela tem os olhos mágicos Sim Mas ela vai ser A próxima prefeita Vai ser uma boa prefeita Ela é inteligente Ela é uma boa ninja Você não me merece Você não me merece Nem O Kakashi também Os Kakashi Eu vou fazer Outro tipo de coisa agora Eu Eu vou ficar com o Sasuke Vai fazer o que? O que você vai fazer? Eu vou ficar com o Sasuke O Sasuke Eu já expulsei Da minha vila Ninguém vai saber Cadê que o cara Que cara sumiu Você também me expulsou Da vila Agora eu tô Não Mas eu te trouxe de volta A gente tentasse acertar Mas você não quer Tô te tratando De novo Vem de novo Tô te dando sua vida De volta Você não quer Você quer Você tá me tratando Você não quer cuidar Nosso filho Fala então Igual a mulher Não Você não tá me tratando bem Você Você nunca me tratou bem Você Você Eu sou opressor Você é opressor Você é bolsominio Você é bolsominio Você é Você é Você é 17 Paga a conta de água Paga a conta de água Bolsominio não paga Você Tá entupido isso aqui Você 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 fica pedindo Pra me ficar chamando Bolsonaro Você Você é um drast Quem é o Bolsonaro? Você tá confundindo Eu com o Kakashi Sou Sou o prefeito Dessa cidade Melhor prefeito Além Além de velho É Bolsonaro É bolsominio É bolsominio Não Não É só porque eu sou conservador É só porque eu gosto Da família tradicional Conservadora Sabe porque eu quero ver meus filhos ali Sentadinhos Comendo na mesa Juntos com a minha esposa Você é pedido demais? Depois Depois daquela vez do congresso Que você conheceu O estado de Bolsonaro Você tá igualzinho a ele Você é 17 também Não Eu não sou 17 não Eu quero roubar o posto Quero substituir ele Eu sou melhor que ele Você tá querendo Eu sou a favor da vacina Você tá querendo Eu vou pegar a vacina E vira ninja de respeito Você tá querendo Dar um condomínio Pro nosso filho Você é igual a ele Eu sou nada pro Boruto Você é igual a ele O Boruto Todo dia me pede dinheiro Todo dia eu chego Eu dou dinheiro pra ele Eu deixo os amigos dele Roubar o dinheiro De tudo O Boruto é burro Você tá fazendo Lavar gato Você tá fazendo Lavar gato Eu sei Eu não tô lavando Gato nenhum Eu já matei O demônio de Triscaldas Já era Agora é meu Eu tomei Não tem mais demônio de Triscaldas Olha é muito Bolsonaro Você é muito Bolsonaro Eu não quero Eu não quero mais ficar aqui Eu vou ver esse vídeo Que você tá querendo Que eu veja E eu vou embora Eu não Eu não vou ficar mais falando com você Você é um traço Eu quero que elas escutem mesmo Eu quero que elas escutem O seu pai é um traço 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 Você não merece nada Você não vale nada Você não vale nada Olha o que eu dei pro Moro Eu dei isso aqui ó De presente pra ele ó Ele gosta de brincar Não Eu comprei Ai 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 Seu miserável Seu nojento Seu as que... Ai ai Oh Eu vou chamar o Ambu pra vocês Tá muito estressado hein Você para com isso Eu vou... Você tá de TPM Você tá de TPM Oh Tu tá ouvindo? Tô Tô ouvindo barulho É a voz da mãe? Tinha aqui a mãe? Mãe e o pai? Nossa Tu tá ouvindo? Caramba Estão brigando hein Vou entrar Eu não Tu tá ouvindo? Eu não O nosso Ali não é fi... O Naruto Provavelmente você Não Meu pai Você é louco Não tem nada a ver Para com isso O negócio aí é minha É cacaxi sem saco Eu entendo louco Só porque é o pegador Descasado da cidade Eu não gosto que ele tem não Se gosto dele Eu não Você tem nobis Com o seu pai? Vocês queriam que ele fosse o meu pai? Eita A mãe tá quebrando tudo Se tu abrir essa porta eu vou chamar a polícia Nossa Eu tô ficando maluco O pai tá na frente O pai tá na frente Vamos Vamos Por aqui, mano Por aqui, mano Por aqui, mano Tchau Tchau Obrigado.